Olá, eu sou Pathy Romano, e esse é um canal da gente ficar falando coisa. Cara, eu fiquei pensando, porque assim, ninguém me mandou temas ainda. Mandem temas, sabe, assuntos que vocês querem discutir, acho que bom de discutir assuntos. Hoje eu queria falar pra vocês sobre dualidade. É um tema que me é muito, muito querido. Eu estudo isso já faz bastante tempo. O meu caminho, estudando filosofia hindu, ele foi assim de doita pra doita. O que é doita pra doita? Doita é dualidade. A doita é a não-dualidade. E é muito louco, porque depois que eu me tornei a doita, é que eu comecei a entender mais a dualidade e a me apaixonar por ela. Como isso acontece? Filosoficamente, assim, vou trazer uma coisa bem simples, bem fácil de entender, que é como se o mesmo da Cachimira fala da criação do universo, né? Então, no princípio, assim, linhas bem simples, condensadas, fáceis, digeridas. Você tem o nada, né? O grande nada, que é um nada pleno, porque ele é cheio de possibilidades. Então, ele não é um nada vazio, um nada pleno. A gente vai chamar isso de Shiva. É aquele Shiva sentado com o cabelo assim, meditando? Não. É só um nome, tá? A gente podia chamar de Lambos. A gente podia chamar de Plimples. A gente vai chamar de Shiva. Então, essa é pura consciência. Dessa pura consciência, essa pura consciência vibra, né? Tipo, vibra e produz um som, que é Aum. Isso é muito parecido com o que está escrito na literatura cristã, que no princípio era um verbo. No hindu também, no princípio, é um verbo. E essa vibração cria a oposição, que a gente vai chamar de Shakti. Shakti é uma palavra que pode ser traduzida como poder, como criatividade, como a deusa. Sim, pode ser traduzida de várias formas, mas aqui o sentido é o oposto a Shiva, né? Então, chamemos de feminino e masculino? Pode ser. Aliás, essa é uma questão que eu tenho, tá? Por exemplo, quando eu penso no Tao, no yin-yang. O yin é o passivo feminino, e o yang é ativo masculino. Só que a gente compra esse passivo como se fosse passivo parado. E é exatamente o contrário, né? Então, por exemplo, Shiva, a consciência, ela não pode se saber consciência, porque seria a mesma coisa que você olhar as suas costas sem um espelho, né? Como diria Alan Watts, não dá pra você morder o seu dente. É tipo isso. Então, essa consciência, ela não se sabe consciência, até que ela se olhe no espelho, que seria a Shakti, o seu oposto. A Shakti, por sua vez, ela tem o poder de manifestar. Então, ela manifesta por três poderes. Icha, Jnana e Kriya. Icha é a vontade. Jnana é o entendimento. Cria é ação. Se você pensar, desculpa, a gente também cria as coisas assim, por... A gente deseja alguma coisa, a gente conhece, entende essa coisa, e a gente faz uma ação pra ter essa coisa. Então, mais ou menos, parecido. Cortando, cutting short, fazendo um resumo, depois desses três poderes, você tem os cinco elementos, que cria tudo que está no universo. Então, tudo é formado dos cinco elementos. Eu sei que aqui no ocidente, a gente fala em quatro elementos, a gente fala terra, fogo, areado. Mas, na Índia, a gente fala cinco. Porque a gente inclui o éter. Que é justamente essa consciência. Ixi, vou ter que parar, porque eu tenho alguém batendo aqui. Pera aí. Bom, pelo jeito, a pessoa vai continuar batendo, então, eu vou continuar falando. e aí temos esses cinco elementos e tudo é criado. Não vou entrar aqui em detalhes, um dia eu posso dar um curso sobre isso, mas aqui é só pra ilustrar essa dualidade. Então, tudo, pra que você tenha existência, você tem que ter oposição. Por exemplo, você tem que juntar um masculino e um feminino pra criar um novo ser, certo? Se você tiver dois masculinos ou dois femininos, você não cria essa terceira coisa. No caso, por exemplo, você precisa da polinização. Você precisa do oposto. Fato. Isso é um fato. A gente não saberia o que é, por exemplo, se você tivesse, se só brilhasse, 365 dias por ano, 24 horas por dia, você não saberia ele. Porque ele seria tudo o que você saberia. Pra você saber um lado, você tem que saber o outro. Então, pra você conhecer o amor, você tem que ter o outro lado do amor. Você tem que ter, sei lá, a dor, o sofrimento. Pra você conhecer a segurança, você tem que ter o medo. Enfim, bota aí o que você quiser, que vai ter uma posição. Certo? O que as grandes religiões sempre fazem com a gente? Eles fazem a gente olhar como se um lado fosse bom e o outro fosse ruim. Um lado fosse certo e o outro fosse o errado. A reflexão que eu quero trazer aqui hoje não dá pra ter um sem o outro. É impossível. Porque quando você dá existência a um lado, você dá existência ao outro automaticamente. é super engraçado isso, porque às vezes, por exemplo, quando você usa uma palavra pra explicar alguma coisa, sabe aquela coisa que você fala uma palavra assim, sem pensar? E aí alguém fala, não, mas você disse que não sei o que. Você fala, não, disse só por dizer. Não é que eu penso. Pensa. Fato. Você pensa. porque senão não estaria dentro do seu cérebro, da sua mente, entendeu? Tá lá, porque o oposto também tá lá. E eu acho que essa coisa de dualidade é muito forte no nosso crescimento. Ondeio essa palavra. Ondeio crescimento, ondeio evolução. O que eu vou falar? No nosso caminho de vida. O que chamam aí de evolução espiritual. Então, eu chamo de caminho na vida. de saber quem a gente é. Autoconhecimento. Pode ser, mas autoconhecimento implica implica muito no conhecimento do todo. Não dá pra você conhecer. Se autoconhecer, se você não conhece o todo. Porque eles são intrinsecamente juntos, tá? Mano, agora a máquina de lavado tá fazendo um barulho absurdo. Daqui a pouco eu continuo. Bom, a gente pode um dia fazer um vídeo mais aprofundado nesse tema, se vocês quiserem. o que eu acho importante aqui pra gente trazer como reflexão e pra gente contemplar. Se tudo é dual, não tem como escapar neste planeta, tá? Não sei se vocês já repararam, mas a gente tem dia e noite, tem frio e calor, tem chuva e tem sol. tudo aqui é dual. Então, o que eu quero trazer com essa reflexão é a gente começar a olhar pra essas dualidades fora e dentro. Porque não tem diferença entre fora e dentro, tá? O Krenak, o Ailton Krenak, uma vez, eu escutei ele falar uma coisa que fez muito sentido pra mim, né? É como se a gente que tem essa visão mais eurocentrada, como se a gente fosse encapsulado na individualidade. E, mano, vamos combinar que o capitalismo capricha pra que a gente seja bem individual. E que na visão, na cosmovisão indígena, você é permeável, né? A pele não é um escudo. A pele é uma tela porosa pela qual você pode interagir com o resto do meio ambiente. Porque não existe você e o meio ambiente. Você é o meio ambiente. Inclusive, isso, assim, pode ser um tema de um outro vídeo em que a gente pode falar mais sobre isso, né? Sobre essa visão. Eu tenho... Eu... Por exemplo, se eu falo, eu tenho que proteger o meio ambiente. Eu tenho que defender o meio ambiente. isso não faz muito sentido pra mim. Ainda que eu entenda. Ai, vou explicar. É... Tem a ver com a dualidade. Vou sair totalmente do... Espera lá. Deixa eu pegar meus óculos. Vou explicar. Imagina que tem, assim, com relação ao meio ambiente, vou usar esse exemplo. Você tem lá o agronegócio e tem o ativismo do meio ambiente. Então, esses caras ficam fazendo assim. Escravos de Jó, jogavam caxangar. Tem que fazer assim. Por quê? Porque a gente quer que a existência do planeta continue. Certo? Eu acho esse planeta muito maravilhoso. Eu quero muito que ele continue. Mesmo que eu esteja de saída. Eu tenho filhos, eu tenho netos. Provavelmente eu vou ter bisnetos. E... Mesmo que eu não tivesse, quando eu olho pra minha costela de Adão ou pro meu pé de jasmin, entendeu? Eu quero que isso tudo continue. Então, aí sim a gente precisa da polarização pra dar existência. Aí fica lá nos cravos de Jó, certo? mas num outro plano, numa outra dimensão, você é o meio ambiente, certo? Você não tinha que defender uma coisa que não é alia a você. claro que eu já me perdi falando da dualidade. A reflexão aqui é observar as dualidades. Observa as dualidades. Por exemplo, embates. Porque a dualidade ela não é ruim, mas ela precisa estar harmoniosa. Ela precisa estar equilibrada. ela precisa estar como diria Amanda 70-30. 70% bom, 30% ruim. Essa é a segundo pai de santo dela a porcentagem ideal. se tudo é dualidade, aí vamos para um outro conceito. Yoga. O que é yoga? Yoga é asana, yoga é fitness, yoga é o que? A palavra yoga quer dizer união. Então, como você vai fazer essa união? Por exemplo, quando eu faço yoga com a minha professora maravilhosa Karina Greco, que eu acho o máximo e ela consegue me dar uma aula em que eu apago a pessoa da minha mente e viro o meu corpo. Isso é yoga. De verdade. Porque naquele momento minha mente, meu espírito, meu corpo estão exatamente no mesmo lugar fazendo a mesma coisa. Quando eu danço, dança clássica indiana, a mesma, aliás, quando eu danço qualquer coisa, tá? Não precisa ser dança clássica indiana, mas isso foi a dança clássica indiana que me deu. De estar nesse lugar onde você está absolutamente todo junto. Então, quando a gente está falando de dualidade, é juntar essas dualidades, não deixá-las ficarem muito separadas. mesmo assim, por exemplo, o lado obscuro que a gente tem, todo mundo tem, ele tem uma serventia, porque ele é que dá existência ao seu lado maravilhoso que você ama. Então, quando você renega, quando você não quer ver esse outro lado, você enfraquece os dois. Se você enfraquece um, você enfraquece os dois. da mesma forma, quando você não quer dar existência a alguma coisa, você simplesmente larga uma, porque a outra desaparece automaticamente, você não precisa ficar brigando. Nossa, às vezes, juro, é tão difícil falar desses conceitos, porque, e aí ele vai abrindo, vai, porque ele está em tudo, então, posso falar, posso dar exemplo de tudo dessa dualidade. Sem me aprofundar muito aqui, só trazendo esse conceito de Shiva Shakti, esse conceito de existência do universo a partir disso, então, se o universo existe a partir dessa dualidade, tudo que existe no universo é a partir dessa dualidade, e tudo que você quer reforçar a existência, você tem que engolir a dualidade de uma certa forma, né, por exemplo, quando falam de pessoas de extrema direita, da ignorância, né, de, eu não sei bem se a ignorância é, é a ignorância, né, assim, eu diria que pode ser malvadeza, não, mas é porque eu acredito que a pessoa que tá lá na ignorância, que tá lá na malvadeza, ela acredita que aquilo é o melhor, eu acredito que ela acredita, enfim, mas um lado só reforça o outro, fato, então, pensa no que você quer que exista nesse planeta, e o que você não quer mais que tenha existência nesse planeta, você, eu, todo mundo tem a capacidade de mudar efetivamente as coisas a partir, eu ia falar da meditação, quando eu falo a meditação, tá gente, não é sentar pra meditar, meditação é yoga, é você estar corpo, mente, espírito, todo mundo junto no mesmo lugar na mesma hora, é isso, ela pode acontecer enquanto você anda, cozinha, conversa, etc, então, olhando as dualidades, fica aí uma semana com isso, fica olhando as dualidades, vou dar um outro exemplo, quando começou a guerra de Israel, teoricamente era uma guerra de Israel e Hamas, mas que se transformou numa guerra entre Israel e a Palestina. E eu lembro que na hora me deu um certo tilt, assim, eu não sabia pra que lado ir, porque o Hamas não é bom e o Netanyahu tampouco, não tô falando de Israel, tá, tô falando do governo de extrema direita, idiota, que mata criança. Naquela hora me deu um tilt, assim, que eu não conseguia olhar pra fora. E aí, naquele momento, eu falei, cara, o que que eu aprendi na filosofia hindu? Que o que tá fora é uma projeção do que tá dentro. Logo, se eu tô vendo essa guerra fora, ela tá acontecendo em algum lugar dentro de mim. E, cara, foram meses indo pra dentro de mim, procurando cada dualidade, cada oposição mais forte, mais radical e dissolvendo ela. Dissolvendo como? Negando? Não. Abraçando. Vou dizer, vou usar essa palavra abraçando, porque a sensação é essa de você olhar aquelas oposições e ver que elas não, de fato, não são oposições, porque elas saem no mesmo lugar. Elas são projeções de si mesmo. Tá. Se tiver muito confuso de me entender desse jeito que eu explico, vocês me avisam. Porque, assim, aqui dentro da minha cabeça está muito claro. Mas, como eu disse, às vezes é difícil de trazer esses conceitos que estão acontecendo em várias dimensões e juntar todo mundo em palavra. Às vezes é bem complexo. Mas vai uma dica pra você ficar pensando essa semana. Pensa num interruptor. Aliás, a minha irmã falou pra eu fazer esse canal só por causa dessa história do interruptor. falo dele no próximo vídeo. Num próximo. Que pode ser que no próximo eu já tenha esquecido, mas pensa num interruptor que faz on e off. Tudo é on ou off. Tipo, se você tá feliz, é on? Se você tá triste, é off. Se é de noite, é off. Se é de dia, é on. Se tá certo, é on. Se tá errado, é off. Imagina, tenta pensar neutramente nas coisas, na vida, nas posições, como on e off, como interruptor de luz. Eu convido você para olhar o mecanismo que tá por trás daquela teclinha de on e off. É isso que eu tenho por hoje. dualidade, on e off. Precisa dela? Sim. Ela é maravilhosa? É. Ela é maravilhosa. Ela é linda. Cara, estar nesse planeta e experimentar tudo isso é muito maravilhoso. Não dava pra experimentar se não fosse assim. mas só pensa que você pode estar simplesmente admirando o interruptor fazer on e off. Admirando o que eu digo é testemunhando, é olhando. É estar consciente do on e do off. O off é bom. Não tô falando isso. só tô falando que a gente pode olhar. Se você gostou desse vídeo mesmo com essa confusão que eu faço, dá um shivalinga. Shivalinga, pra quem não sabe, pra quem não viu os outros vídeos, eu sou bailariana de dança indiana. E shivalinga é um mudra que a gente usa na dança indiana ele serve pra várias coisas. Por exemplo, quando eu vou perguntar alguma coisa a gente usa shivalinga. Então, se você gostou de dar um shivalinga, se você curtiu muito, se inscreve, porque aí você fica sabendo quando eu posto. Em geral, eu posto uma vez por semana, mas pode acontecer de me vir no site e postar fora disso. E se quiser também põe sininho, essas coisas todas. E louvo o meu guru. Me veio aqui, ele agora é muito forte, acho que porque eu falei da dualidade, que é uma coisa que ele me mostrou muito. Então, Jane Tchananda, um beijo pra vocês.